T.O.S Eu já passei T.O.S Tantas coisas Nessa vida Que já me fez pensar Porque o menor se largou a bola Pra pegar o AK O AK Aonde o menor traficava Os ricos querem visitar Visitar Eles querem ter precisão de cria Mas não querem viver na sua correria O nosso dia a dia Você não aguentaria A bala boa Sua tonique Corre, corre, gritaria Pro teu pobre favelado Tem que tomar com isso todo dia É foda né É foda né Viver tudo isso ainda ser tratado como zé É foda né É foda né Diamante saindo da lama Deixar Deixando os invejosos na sola Do pé No corre das notas Mantendo minha fé Dia a dia na favela é correria A bala voa sem ter hora pra acabar Vários zoa só porque nós somos pobre Mas temos muito talento pra mostrar Menor sonhador dominando o mundo Mostrando que a favela aqui é o futuro Nós somos bem mais do que vagabundo Nós somos bem mais do que vagabundo Aqui só tem de raça e também o menor É foda né É foda né Viver tudo isso ainda ser tratado como zé É foda né É foda né É foda né Viver tudo isso ainda ser tratado como zé É foda né É foda né É foda né